E está nevando no sul do Brasil neste momento. E vamos ao vivo à cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. Quem está lá, infelizmente, caiu o nosso sinal, mas daqui a pouquinho a gente conversa ao vivo com a nossa repórter Marta Gomes. Agora sim? Então vamos lá de novo à Santa Catarina. Marta Gomes, um ótimo dia pra você. Tá nevando e muito por aí, né? Bom dia. Que horas começou a nevar em São Joaquim? Muito bom dia pra vocês aí no estúdio. Olha, a neve começou a cair por volta das quatro e meia da manhã. O fenômeno se repetiu às seis e vinte da manhã. E olha, desde as sete e meia, quinze pras oito da manhã, não para de nevar aqui em São Joaquim. Os turistas estão aqui reunidos, muita gente de todo o Brasil estão na Praça Central, que é onde eles se concentram, né, pra guardar esse fenômeno que pra muitos deles é inédito. Agora faz zero grau, é isso? Faz zero grau nesse momento aqui em São Joaquim. Nós vamos continuar acompanhando esse fenômeno, porque, segundo a previsão, vai continuar aí ao longo das próximas horas. Voltamos à redação do Fala Brasil. Marta, era exatamente isso que eu tava tentando ver atrás de você. A previsão do tempo e a alegria das pessoas. Você pode perguntar pra alguém aí qual a expectativa? Muita gente viajou aí só pra ver a neve e conseguiu, né? Pois é, justamente, conseguiu ver a neve. Essa neve que era tão esperada, as últimas horas, inclusive, à madrugada, muita gente fez plantão dentro do carro, inclusive pra esperar, e chegou por volta das quatro horas da manhã. Deixa eu conversar com você, você veio de onde? De São José. São José, na grande Florianópolis. Saiu do litoral pra ver a neve. Eu só vi a neve. É a primeira vez que você viu a neve? É a primeira vez. O que você tá achando? Muito máximo. Tem muita gente que tá feliz por causa da neve. O senhor veio de onde? Itajaí. Itajaí, também no litoral de Santa Catarina. O que você tá achando de ver a neve? É muito importante. A gente já veio várias vezes e não conseguimos ver. Essa vez levamos sorte e viemos a neve de aí. E bastante. Que bacana. O tempo contribuiu, os turistas estão muito felizes. E vamos continuar acompanhando aí a previsão do tempo e as próximas horas.